Alan e a turma de 2013, como estão hoje em dia? Meu Deus, o Phelps, Jesus amado, mudou muito. E quem é isso? Calango? Calango era uma criança, mano. Ele tava na creche gravando o vlog, mano. Ó o Alan. O Alan sempre teve a cara de Alan. Nunca mudou nada. Puto Selbit, mano do céu. Olha, nada a ver. Virou o Fábio Assunção agora o Selbit. Saudade desses moleque, mano. Ah, inclusive eu vou no Balela, tá? Tá marcado pra gravar setembro. Não sei quando vai ao ar, mas tá confirmado já. Vai rolar.